A gente fala agora sobre saúde pública, porque o Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ de Três Lagoas, está ofertando, gente, o serviço de microchipagem gratuita para cães e gatos. Além da identificação dos pets, esse serviço traz outros benefícios que devem auxiliar nos cuidados do responsável pelo órgão. O repórter Emerson Willian preparou uma reportagem pra gente, falando justamente sobre esse assunto, sobre o início da microchipagem gratuita para cães e gatos. Pais de perto de toda Três Lagoas, agora tem a oportunidade de fazer a microchipagem gratuita do seu animal aqui no Centro de Zoonoses do município. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o coordenador do órgão, Everton Otoni, que vai contar pra gente sobre esse serviço que está sendo ofertado aqui. Everton, conta pra gente a respeito da microchipagem, quando começou, até quando vai, se é totalmente gratuito, explica isso pra gente. Bom, o serviço de microchipagem para cães e gatos foi ofertado a partir desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro. A gente tem a previsão aí de tempo determinado, vamos te dizer um experimento pelas duas semanas, uma quinzena, pra ver como que vai ser a adesão dos pets da nossa cidade. Totalmente gratuito, a custo zero. Os donos de pets podem direcionar até o Centro de Controle de Zoonoses, das 7h30 às 11h, das 13h às 16h30, nesse horário praticamente comercial, e falar o que é fazer o microchip do seu animal. A partir de quatro meses de idade, gatos, cães, podem receber o microchip. E aí fazer esse registro, que é a identidade do seu pet. A identidade é uma coisa que é intransferível, só pode ser transferido pra outra pessoa com a permissão do tutor, passando toda a documentação física e alterando no sistema também a nomeação do tutor para um próximo dono. Caso contrário, isso garante aí a propriedade do tutor sobre o animal. Se tiver um furto, alguma coisa assim, a pessoa falar que é dela, tem como provar. Através de um leitor, faz a leitura desse microchip e aí vai consultar no sistema do Centro de Controle de Zoonoses, no site da marca do microchip, também vai estar ali os dados. E aí vai comprovar que esse animal pertence àquela pessoa. Então não tem como ser furtado, é uma garantia. Viagens internacionais exigem também o microchip, então é uma tecnologia nova, identificação animal de garantia de titularidade do tutor sobre o seu pet. Além da identificação, como você já disse, é da titularidade também, tem outros benefícios que a gente pode citar ou esses dois são os principais? Bom, em questão do animal perdido, o nosso microchip tem uma medalhinha QR Code. Essa medalhinha é colocada na coleirinha. É um brinde a mais, além do número do microchip, que são 15 números, tem a medalha, que tem ali uma numeração menor e pode ser colocada na coleira. Caso esse animal se perca na rua, fuja e ele for dócil, alguém com o celular, com a câmara direcionada ao QR Code pode fazer a leitura e ali acusar diretamente no e-mail do tutor, funcionaria parcialmente como GPS. Naquele momento, chega no e-mail automático o ponto de localização do animal. Aí ali a pessoa que fez a leitura pode colocar se esse animal está perdido, tem várias opções de colocar e lançar diretamente no e-mail do tutor, automaticamente ajuda como GPS. Então, essa é uma das situações que ajuda bastante o QR Code. Mas se perder o QR Code, a coleira, aí somente com o leitor. Tem leitor somente no zoonose e alguma clínica que faz esse serviço também possa ter esse leitor, que a leitura é universal. Qualquer cidade, país, vai conseguir identificar a numeração do microchip desse animal através do leitor específico. Como que funciona, né? Como que é a aplicação desse microchip no animal? A aplicação é feita através de uma seringa, que é descartável, é única, já vem embalada a seringa. O microchip é o tamanho de um grão de arroz, por exemplo. E essa seringa é um pouco maior, é um calibre mais largo, é inserida, levantada a pele aqui, subescapular, nas costas do animal, e é feita a incisão e dispensado lá dentro, entre a pele e a musculatura ali do animal. Então, isso não tem como ser removível, não é visível também, dificilmente palpável. Causa um pouquinho de desconforto na hora da aplicação, como mais do que uma injeçãozinha de uma vacina antirrápica, que é uma agulhadinha mais dolorosa. Pode ter um sangramento pequeno, pode sim, mas é feita a higienização antes, não tem contraindicação, é a partir de quatro meses de idade. E aí, preencher toda a documentação que traga o documento pessoal, o RG, o CPF, o endereço dessa pessoa, telefone, e-mail principal, para que possa fazer a ficha, que é um pouquinho demorada, é tudo manual. Certo, Everton, muito obrigado pelas informações. Então, está aí o serviço de microchipagem gratuita aqui no Centro de Zoonoses. Começou ontem, na segunda-feira, não tem prazo para terminar. Então, pode trazer o seu pet, seu cão, seu gato, acima de quatro meses, que pode fazer a identificação dele aqui no Centro de Zoonoses. Todas as informações sobre esse serviço, você também acompanha no nosso site, rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.